A vida não é só de desvantagem Humil de malandragem, esse é o som do sabotagem Rap do Bom Parte 2 Rap em Rude, Caetano Veloso Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar Aumenta o volume que é Rap do Bom Minha cara, minha culpa fica Aumenta o volume que é Rap do Bom Deixa eu cantar, quer pro mundo cantar Era um sonho de sabotagem ver isso aqui no Boqueirão Quem tá gostando faz barulho aí Valeu sabotagem, tamo junto Ele está no meio de nós, pode crer Canto e danço Quem é sangue bom, aí se liga no som Aumenta o volume que é Rap do Bom Vai acertando o grave, o médio, o agudo Rap nacional, esse é meu mundo Vem melhor, se fosse como eu falo Em 11 de Setembro nem um prédio abalado Fundo sem terra Muita paz na terra Diferentes Convivendo numa igual atmosfera Sem preconceito Sem contar defeito Pois todos tem direito Cada golpe ao seu jeito Eu vou rimando, Jão Caetano e Anderson Vai gostar com o mundo inteiro Que somos irmãos Preto ou branco, então Essa a questão Pra alguns eu venho mal O herói e o vilão Pudera eu poder voar como um passarinho Poder voltar no tempo que eu era um menino Sem maldade Não percebia intenção Ninguém achava que o neguinho ia virar ladrão Saiba você que eu encontrei uma melhor saída Hip rap Conheci o meu estilo de vida Não é pop Não faz força Não faz cara de mal Mas não dá apoio pra Mauricinho Intelectual Que não gosta de preço Que não fala com bode De nariz e de nada Que é todo snob Dura a realidade E agora é quem dá o tom Então aumenta o volume Que é Rap do Bom Deixa eu dançar Deixa eu cantar Pro meu corpo Vem comigo diz Vem comigo diz Aumenta o volume Que é Rap do Bom Vem comigo diz Aumenta o volume Que é Rap do Bom Que é Rap do Bom Chegaram homens Meu parceiro sabotagem Meu compromisso Eu continuo a honrar Pra sempre aquele neguinho da Vila Arapuá Quero paz Quero amor Quero muito mais Quero mostrar pro mundo que não somos imaginários Que o nosso plano é verdadeiro e vem do coração Não é somente um produto de consumação Pois o sucesso e o dinheiro não vão valer nada Se eu não puder tá sempre junto da rapaziada Camiliano faz o rap A voz da periferia Sinta na correria Que luta a noite e dia Deixa eu cantar Que é pros males espantar Deixa eu dançar Mano Caetano vai tocar Na voz do violão Uma bela canção Então aumenta o volume Que é Rap do Bom Deixa eu dançar Deixa eu cantar Pro meu corpo ficar Vem comigo diz Quero ouvir Aumenta o volume Que é Rap do Bom Pro meu corpo ficar Minha cara 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 Comido diz Aumenta o volume Vou tocar Tem voa Que é Rap da Periferia Pro meu corpo ficar Comido diz O volume Deixa eu olhar Que é pros males Que é pro meu corpo ficar Vou tocar Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Eu mandaria um papo reto para todo o povo repetir Que é pra mudar, a mente revolucionar Pra melhorar a sua forma de pensar Deixa pra lá, racismo e discriminação Se liga em mão, por mais saúde e educação Já demorou, agora a hora e a vez Pra consertar o que o ser humano fez É só lembrar das guerras que o homem travou Quantos morreram, então me diga quem ganhou Aqui nas ruas, mesmo ciclo se repete É só deixar a arma nas mãos de um moleque Tudo dia cresce, vira um psicopata Um animal, por qualquer coisa e ele mata Infelizmente, mais um filho da miséria Que não representa todo o povo da favela Todos os talentos perdidos já vi na periferia Sem mais um bem sucedido, me diga quem não queria Seu povo é sofrido, mas tá na maior batalha Qualquer tipo de campo traz o sustento pra casa Os guerreiros eu quero ver com mais tranquilidade Para as irmãs desejo paz e mais tranquilidade Algo fora da ordem na luta pelo progresso Paciência, irmão, tudo que eu te peço Nem tudo está perdido, calma é a solução Aumenta o volume que é rap do bom Põe as mãos pro alto assim, ó, pra ficar legal E comigo diz Aumenta o volume que é Pôr a minha cara Nossa cara E comigo diz Quero ouvir Aumenta o volume que é Tamo junto O rap é a nova música popular brasileira, rapaz A luta de vários parceiros que vieram antes A luta de vários parceiros que vieram antes Parceiros como o Passe Negra, Sabotage, Dexter Emetina, Aldinho, Racionais Saí de DJ 1 Quem ama o rap faz barulho aí E a meu pretinho Dedicado a Marte Quero ver todo mundo com os punhos cerrados Porque amanhã a luta continua, rapaz Tem guerreiros aí Tem guerreiras aí Então vem aqui, ó Olha o hip hop Tá na área Invadimos o moqueirão Invadimos o Brasil Faz barulho aí 400 anos de liga do povo negro no Brasil Vou te contar Uma história muito bonita Os novos guerreiros Os novos descendentes Afro-brasileiros Da periferia Lutam noite e dia Estão na correria Como vive a maioria Guardam na memória Uma bela história De um povo guerreiro E tão cheio de glória Zumbi Vivendo esse povo tão sofrido Que sem liberdade Pro quilombo eles surgiram Palmares O local da nossa redenção Pra viver sem corrente Sem escravidão Candara Que beleza negra Joia rara Da língua guerreira Comandava a mulherada Faz tempo Hoje em dia É outro movimento A luta dos mais velha Amenizou o sofrimento Escuta Acorda pois não acabou a guerra Você infelizmente nasceu no meio dela Já era Nosso povo vive na favela Quanto colonizador só uso cuida a terra Vitória Que desejo pra minha criança Pega sua herança Você nossa esperança Só os favela Só os favelados Só os maloqueiros Só os maloqueiros Só os maloqueiros Só os maloqueiros África de antes Os bispos Herdeiros Só os aliados Só os companheiros Diz Só os guerreiros Eu mando aqui um salve Pra as parceiras E pros parceiros Tamo junto Palmares era assim Um lugar bem sossegado Espeto lado a lado Turma o aliado A mística O sonho de rever nossa manhata Angola Nigéria Zimbábue Arápia Tudo acorrentado dentro de um navio Tomando chibatada até chegar no Brasil Mais de 500 anos depois Pouco mudou Ligou Na verdade só o tempo passou Aquele tempo tinha o capitão do mato Que era o mó traíra Temendo atrasalado E tava na espreita Pra ver quem fugia Muito parecido com quem hoje é a polícia Se liga Muitos morreram pra você ver Orgulho tem que ter Resposta e proceder Vai vendo Múltiplos Você ainda é pequeno Ainda é criança E não sabe do veneno Você é o futuro desse jogo Pra arrepentar de novo A honra desse povo Quando o Pus é 18 Você vai se alistar Vai se preparar Para a guerra Intentar e conseguir Só os favelados Só os maroqueiros Na África de antes Justiça e Zegueiro Só os aliados Só os companheiros Eu mando aqui um salve Para os parceiros E para os parceiros Persiste É pra entrar Para o pelotão de elite Um grande guerreiro É aquele que desiste Que não desiste mesmo Na diversidade Que bate de frente Pela sua liberdade Axé Desiste mais do que Dei o que é Pois é Tem gente que não bota uma fé Não acreditam que somos todos irmãos Não acreditam que o sangue é igual Não É nesse mundo que você irá viver Você tem de aprender A se defender Tem de saber Que não há nada errado Com seu tom de pele e seu cabelo enrolado Fica ligado que eles querem te arrastar Com drogas, bebida, dinheiro, mulher Querem fazer uma lavagem em sua mente Querem que você seja um cara inconsciente Tipo um demente Uma marionete É isso que o sistema quer do nego quando desce Esse capital não acabou É apenas um sonho Tem alguns bancos controlando o dinheiro do mundo Tem alguns negros guerreando contra todos e tudo Tem alguns manos nas ruas querendo roubar um banco Seja um tolo Amante do dinheiro Batalha em dia a dia Pois você é um guerreiro Sabe Marte O mundo não é como você pensava Meu neguinho Papai Noel É seu pai fazendo barulho Aqui no moqueiro Vem, vem, vem Vem só os favelados Só os maloqueiros Na África adiante Suspíntios, herdeiros Só os aliados Só os companheiros Diz Eu mando aqui um salve pras parceiros Quero ouvir pra fechar Só os favelados Só os maloqueiros Na África adiante Suspíntios, herdeiros Só os aliados Só os companheiros Diz Eu mando aqui um salve pras parceiros Põe as mãos pro alto Faz um sinal de paz Vem comigo Aumenta o volume que é rap do bom Aumenta o volume que é Aumenta o volume que é rap do bom Aumenta o volume que é, aumenta o volume que é, aumenta o volume que é, viva a sabotagem Só os favelados, só os maroteiros, na África de antes, os tristes herdeiros, só os aliados Só os companheiros, diz, eu mando aqui um salve pras parceiras e pros parceiros, faz barulho aí A vida não é só de desvantagem, humilde e malandragem, esse é o som dos sabotagens A vida não é só de desvantagem, humilde e malandragem, esse é o som dos sabotagens